Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, fala meu povo, tudo bem com vocês? Segunda-feira passou, nós estamos na terça, mas os assuntos continuam os mesmos, até porque nada mudou até agora aqui em Manaus. Madrugada sangrenta, muitos crimes referente ao que aconteceu nos presídios neste último final de semana. Gente, muito sangue, mas parece-me que as coisas vão mudar. E nós vamos abrir aqui o programa com essa matéria. 42 novas mortes foram confirmadas pela Secretaria de Administração aqui do Estado. E olha só, sem contar, sem contar as que aconteceram nessa última madrugada. Eu quero ver essa matéria aqui na tela do Namira. O desespero e a revolta tomaram conta dos familiares na entrada do complexo penitenciário. Sem saber o que estava acontecendo nas unidades prisionais, eles fecharam a estrada e colocaram fogo em garrafas, pets e galhos de árvore. Com a BR-174 bloqueada, motoristas se revoltaram e até entraram em luta corporal com as mulheres que lideravam o protesto. Uma carreta ultrapassou a barreira e quase atropelou os manifestantes. Uma mulher foi atendida pela Unidade Móvel de Saúde, mas passa bem. Uma possível rebelião começou por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira. Famíliares ficaram apreensivos para saber notícias de quem está lá dentro. Quero saber a notícia do meu filho, né? Não estou lutando só pelo meu. Tem muitas mães também aflitas, né? Como eu estou aflita, tem muitas mães também aflitas aí. Aí a gente está querendo só uma resposta, né? No fim da tarde, o capitão Holanda, da Força Nacional, não tinha confirmado a possível rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade. As unidades policiais especializadas da Polícia Militar do Amazonas estão fazendo a contenção, tá ok? E controlando o que ocorreu, tá ok? Nomes, nomes, o que ocorreu, a gente vai passar posteriormente, quando a gente tiver tudo dentro da normalidade, para informar a população de uma forma geral. Em nota enviado durante a tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou apenas 10 mortes por enforcamento em 3 presídios da capital. As unidades estão passando por revistas. Estão sendo contabilizados os números de mortos, que podem passar dos 40. Bom, gente, eu não concordo com essa situação. Pra que trancar a BR? O que vai adiantar trancar a BR? Me diz, o que vai trancar? Por que vai trancar? Hã? O que vai mudar? Se não vai mudar nada lá dentro do que está acontecendo, a polícia precisa abordar, saber o que realmente está acontecendo lá dentro. Quantas pessoas morreram, mas pra isso é necessário um trabalho. Agora imagine a situação em que nós estamos passando, com tanta coisa acontecendo, ter que se preocupar ainda com uma manifestação em frente aos presídios. Imagine, pra que trancar? Pra que trancar? Não vai adiantar de nada. Tem que ser feito o trabalho, é necessário fazer o trabalho, é necessário saber quantas pessoas morreram, quem são essas pessoas, pra as famílias ficarem sabendo. Agora, trancar a BR pra quê? O que vai adiantar, gente? É uma preocupação a mais. É uma preocupação a mais. E olha só, quero avisar você que está em casa, hoje o programa continua pesado, meu povo, mas o telefone está aberto aqui pra você opinar, dizer o que você acha, dizer informações ou até mesmo denúncias de insegurança que estão acontecendo, até porque pelo WhatsApp, meu amigo, tem um monte de áudio e um monte aí de mensagens que não são verdades. Então, é necessário você ficar bem informado, quiser denunciar, falar alguma coisa, os telefones estão aqui abertos, ó, 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Roda, minha diretora, e coloca o WhatsApp aí pro povo saber e tentar enviar aí, né, até mesmo por meio de mensagens, as suas denúncias, tentar mandar vídeo, foto, tudo aqui vai ser mostrado no ar, 99327-6649. Então, você que está aí em casa, que já está me assistindo, que chamou todo mundo, reuniu todo mundo na sala, proclama na mira, já está no ar, e você pode ajudar aqui a trazer mais informações. Olha só, no Instituto Médico Legal, muitos familiares esperavam pela chegada dos corpos do massacre e também pela liberação dos mortos. Depois das novas mortes desta segunda-feira, em quatro unidades prisionais da capital, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai transferir pelo menos 29 presos, todos como líderes de facções criminosas. O caçador de almas, Valdir Adriano, é quem traz essas informações. Familiares dos detentos não paravam de chegar ao Instituto Médico Legal de Manaus para reconhecimento dos corpos. Mas a liberação só pode começar após 24 horas, segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científica. O trabalho de hoje será apenas para recolher as informações junto com os familiares. A necrópsia será realizada, mas, posteriormente, com as informações obtidas com os familiares, nós vamos fazer a identificação de cada corpo, porque é uma situação atípica. Este foi o segundo dia de motim em cadeias do Amazonas. Só nesta segunda-feira, 40 detentos foram mortos dentro das unidades, todos por asfixia e agressões físicas, segundo a polícia. No domingo, outros 15 foram assassinados no Complexo Penitenciário Anísio Jubim, o maior presídio do Estado. Familiares dos presos protestaram. Depois das novas mortes desta segunda-feira, em quatro unidades prisionais aqui da capital, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai transferir pelo menos 29 presos que atuam como líderes de facções criminosas de dentro da cadeia. A nova chacina fez com que o Ministério Público se manifestasse para apurar as mortes. O Ministério Público instaurou dois procedimentos, um de acompanhamento e um investigatório criminal. E no bojo desses procedimentos, o Ministério Público emitiu recomendação ao governo do Estado com indicativos de ações que, no nosso ponto de vista, devem ser tomadas, devem ser levadas a efeito pelo governo do Estado. A Secretaria de Administração Penitenciária decretou intervenção em todo o sistema prisional do Amazonas. As visitas aos presídios estão suspensas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou que vai enviar uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar em Manaus, a pedido do governo do Estado. As mortes foram no mesmo presídio onde aconteceu uma rebelião no dia 1º de janeiro de 2017. Uma briga entre facções rivais terminou em um massacre. 56 presos foram assassinados dentro do presídio. A rebelião durou 17 horas. 12 agentes penitenciários foram feitos reféns. Obrigado aí, Valdir Adriano. Vai ter gente pondo culpa no governo, vai ter gente pondo culpa no secretário, vai ter gente arrumando uma forma de explicar tudo isso aí, culpando os outros. Mas vale ressaltar que esse massacre em que quase 56 presos foram mortos em 2017 era uma outra situação. Os camaradas estavam armados até os dentes, meu povo. Até os dentes. Nesse não. Nesse estavam armados com escova de dentes. Mas no outro estavam com facas, estavam com tudo ali para matar um ao outro. Nesse último aqui não. Os camaradas tiveram que se reinventar, né, para poder matar aí quem eles queriam. Agora, gente, será que a culpa é mesmo da secretaria? Será que a culpa é mesmo do governo? Será? Isso daí eu pergunto para você. Porque a gente sabe que a situação em Manaus, né, não está fácil há muito tempo. Manaus está a um colapso de uma guerra civil há muito tempo, por conta dessas facções criminosas. Uma brigando pelo território da outra, uma querendo ter mais espaço que a outra. E é engraçado, né? É engraçado porque é o seguinte. Porque parece-me, parece-me que todo mundo tem medo das facções. O policial trabalha inseguro com medo de morrer. Porque nas duas vezes que foram tentar inibir ações de criminosos, foram recebidos a balas. Com equipamentos de igualdade com o da polícia. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Mas vale ressaltar que o trabalho está sendo feito, né? Nós vamos mais tarde acompanhar tudo o que está acontecendo em Manaus, todos os bastidores. O governador cancelou a agenda, né, fora do Estado, para voltar e resolver essa situação aqui. E agora a gente fica aguardando as medidas que vão ser tomadas para que isso não volte a acontecer. Agora, o que a gente pede é o seguinte. Você, que é familiar de algum desses presidiários, de algum desses detentos que acabaram morrendo. Por favor. Por favor. Manifestação na porta de presídio, tapar a rodovia por conta disso, não é necessário. Porque o trabalho vai continuar sendo o mesmo. O trabalho vai continuar sendo o mesmo. Ah, mas a gente quer ouvir, quer saber alguma coisa. Vai saber a mesma coisa que eles vão dizer lá na frente. É preciso fazer todo o trabalho para que os corpos sejam liberados. Vale ressaltar que não é fácil essa situação, até porque teve gente, teve familiar, que não foi fazer reconhecimento do corpo lá no IML. E como é que vai liberar? Como é que vai liberar? Não tem como. Não tem como, gente. Entendeu? Não tem como. Então a gente pede aí pra você, que é familiar, a gente sabe que não é fácil. Infelizmente, né? Eu não vou aqui dizer também que os camaradas, os detentos, nenhum deles é santo. Nenhum deles é santo. É, dentro dos que morreram estão, estão pessoas que participavam, que tinham relação com o tráfico de drogas, que eram se envolvidos com facções criminosas, né? Tem também homicida, tem tudo que não presta. É, agora infelizmente esses camaradas, né, não são aí filhos de chocadeira. Tem mãe, tem pai, tem familiar que acaba chorando, que acaba sentindo essa dor. Mas eles ali eram egoístas, porque pensavam em si próprios. Pensavam em ganhar dinheiro rápido, pensavam em entrar no crime. Olha só. Essa imagem aqui, olha só, tá aqui, isso daqui, ó. Aconteceu em 2017. Não são imagens atuais. 1º de janeiro de 2017, olha aqui, ó. Essa foi a confusão que aconteceu naquela vez, em que 56 detentos acabaram morrendo em conflitos dentro do sistema prisional de Manaus. Isso daqui foi a coletiva que o coronel Marcos Vinícius acabou cedendo, em que ele falou que essa regra existe até no crime, de não acontecer esse tipo de rebelião durante a visita. Foi uma declaração que eu considero infeliz, que eu considero infeliz, porque criminoso não dita regra nenhuma, bandido não dita regra nenhuma, vagabundo não dita regra nenhuma, quem tem que ditar regra dentro dos presídios, ou aqui em Manaus, é a polícia. Polícia é a segurança pública. Essa regra é do doutor, doutor não, do Luiz Marbonati, Luiz Marbonati, coronel, né, secretário de segurança. Essas regras têm que ser ditadas por ele. Tem que ser ditado pelo doutor Lázaro, pelo doutor Orlando Amaral, tem que ser ditado pelo Marcos Vinícius, tem que ser ditado pelo Paulo Marviniê, tem que ser ditado pelos... São pessoas que estão à frente dos órgãos que lutam pela segurança na sociedade. Não dá, gente. É revoltante. É revoltante. Alô, segurança, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? A população precisa de resposta. O pai de família precisa de resposta. O pai de família, a mãe de família, o estudante, eles precisam de resposta. Não dá, minha gente. A diretora traz o nome desses bandidos aí que acabaram morrendo nesse conflito de domingo pra segunda. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela, ó. Isso somente do IPAT. Somente do IPAT. É, nós vamos tentar atualizar aí pra você. E agora eu digo o seguinte, pra você que é familiar, pra você que é parente desse povo. Ainda tem mais nome aqui, minha diretora? São outros? Olha só, minha gente. Bruno Borges Gonçalves. Esse daqui é do Compagio já, hein? Já mudou. Bruno Borges Gonçalves. Helder Araújo Costa. Tiago Paiva Amâncio. Demerson Evandro Santos. Essa é a galera que não queria prestar. Agora do CDPM1. Fábio Queiroz Ferreira, Lucas Vieira Cavaltante, Diego Sabino de Araújo, Jairo Alves de Figueiredo, Luan de Lima Soares. Tem mais, minha diretora? Ou fechou? Olha, da UPP. Anderson Barros de Oliveira, John Wagner Souza da Silva, Orlan Mildo de Souza Alves Galeria, Robson Rodrigues de Lima, Pablo Roberto Nascimento Ferreira da Silva e Emerson Matheus Pinto da Silva. Isso daqui não é a escalação da seleção brasileira para a Copa América, não, né, gente? Isso daqui não é a escalação do Manaus nem do Fast que vão disputar jogos da Série D nesse final de semana. Isso aqui são nomes de bandidos, de criminosos que estavam ali no sistema prisional, não por engano, que estavam ali não para visita, mas que eram os homens que estavam recebendo visitas por fazerem coisas que não prestam na sociedade. Infelizmente, eles têm mãe e têm pai, né? Nossos sentimentos às famílias. Mas dizer que é uma perda irreversível para a sociedade é uma perda para o nosso bolso. Está aliviando o meu e o seu bolso, porque a gente paga diariamente para um preso estar dentro do presídio 130 reais. Aliás, esses números aqui nós vamos apresentar daqui a pouquinho aqui para você, porque é o nosso compromisso com você que está aí do outro lado. Olha só, vamos às atualizações do Instituto Médico Legal com a MEI Chapiama. Ela está ao vivo, minha diretora? Não? É VT? Então traz a MEI Chapiama na tela do Namir. Pois é isso mesmo, dos 15 detentos que foram assassinados na tarde de domingo dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, Oito deles já foram liberados. Outros sete aguardam exames papiloscópicos para serem liberados para as famílias. Segundo informações do Instituto Médico Legal, uma força-tarefa foi montada entre peritos e servidores do órgão para tentar identificar o mais rápido possível os corpos dos detentos. Cada familiar será chamado para ajudar aí com os dados desses detentos, ainda que estão sem identificação. No total são 55 detentos. Oito já foram liberados. Os outros 47 aguardam aí os exames. Os outros 40 que foram mortos em presídios aqui da capital, na tarde desta segunda-feira, eles estão armazenados em uma câmara frigorífica e um caminhão que foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nós vamos continuar acompanhando essa liberação dos corpos aí desses detentos que foram assassinados. E qualquer informação nós traremos durante as nossas programações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, May Chapeano. Obrigado, olha, gente. Estou até aqui já tão nervoso, estou até falando errado. E olha só, continuando com a May, já que ela disse que voltaria com atualizações, nós vamos direto para o Viver Melhor, falar sobre a insegurança que está acontecendo aqui em Manaus. Várias mensagens, áudios, vídeos que não são verdades, estão sendo espalhados. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Na Mira. Nós estamos aqui no conjunto residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus, onde depois das 55 mortes que aconteceram dentro dos presídios aqui da capital, alguns áudios viralizaram através do aplicativo WhatsApp, onde supostos traficantes ameaçavam os moradores aqui do conjunto. Depois disso, foi determinado o toque de recolher. O que é esse toque de recolher, Luiz? A partir das 7 horas da noite, os moradores já têm que estar dentro das suas casas e os comerciantes estão com os seus comércios, com as portas fechadas. Segundo informações de alguns moradores, que eu conversei ainda há pouco, eu conversei ainda há pouco com uma moradora que não quis gravar entrevista e nem quis dizer o nome dela por medo, claro. Ela disse que logo após as 15 mortes que aconteceram no domingo, lá no Compage, um traficante aqui da área começou a atirar para o alto como forma de intimidar esses moradores e disse que a partir das 7 da noite, ninguém entraria mais dentro do conjunto e nem sairia. Os ônibus entram apenas na primeira etapa aqui do conjunto Viver Melhor e não passam mais para a segunda etapa. Alguns áudios estão sendo enviados através do WhatsApp com essas ameaças. Então os moradores acabam ficando amedrontados com todas essas informações que estão rolando através do WhatsApp. A polícia militar começou a fazer um patrulhamento ostensivo aqui na área para tentar evitar qualquer tipo de violência. Na noite de ontem, um homem identificado como Everton Lamego, de 27 anos, foi assassinado no momento em que ele chegava na casa dele aqui no conjunto residencial Viver Melhor. Ele estava com a esposa dele caminhando em via pública quando o homem não identificado se aproximou e deu um tiro no pescoço dele. Em seguida, esse homem fugiu sem ser identificado. O Everton Lamego, ele era foragido do município de Itacoatiara e há seis meses não ia nas audiências. Ele morava aqui em Manaus há mais ou menos dois anos e para a polícia esse crime pode estar relacionado a essa briga de facções que está acontecendo aqui na capital. Outras mortes também aconteceram em outros bairros aqui da capital que também pode ter envolvimento com essas brigas de facções que acabou resultando na morte de 55 detentos dentro dos presídios aqui da capital. Nós vamos continuar aqui no conjunto residencial Viver Melhor e vamos em outros bairros também aí que tem um grande índice de facções criminosas para tentar ver como é que anda o clima por lá depois de todas essas mortes dentro dos presídios. Luiz, eu volto com você. Obrigado, Mãe Chapeão. Mãe de multidões, toma cuidado, Mãe. Vai sair daí rapidão para que não aconteça nada com você também. Olha só, minha gente, esse é o reflexo do que está acontecendo. Porque quando acontecem brigas entre facções dentro de presídio, consequentemente a cidade toda começa a pegar fogo. Porque os camaradas, meu amigo, não perdonam ninguém. Enquanto estiver sendo bandido matando bandido, beleza, vai lá, resolvam as coisas de vocês. Agora, quando começar a morrer gente inocente, o negócio vai complicar. Por isso que a polícia, o sistema de segurança público, é necessário fazer alguma coisa de prevenção. Tem que agir de uma forma preventiva para evitar que as pessoas que não têm nada a ver com isso não possam ser afetadas. E agora eu vou falar com você, que fica espalhando esses áudios, esses vídeos, essas mensagens. Bora trabalhar? Bora estudar? Vamos fazer alguma coisa que preste do que amedrontar pessoas? Por isso que eu alerto você que está aí em casa. Se informe com aquilo que está sendo mostrado para você aqui no programa Anamira, no programa Agora, no jornal Em Tempo. Procure notícias verdadeiras, verídicas, de quem está trabalhando de uma forma séria, com jornalismo sério. Não vá procurar em conversa de grupo, de WhatsApp, não, porque nem tudo é verdade. A maioria das vezes, nada é verdade. Procure se informar com aquilo que é verdade mesmo, que é um trabalho sério, que é um trabalho honesto, que nós fazemos aqui na nossa SBT Amazonas para você. Está dado o recado? Vai continuar espalhando áudio? Vai continuar espalhando vídeo, mensagem para amedrontar as pessoas? Que necessidade? Que necessidade tem isso? Olha, minha gente, isso daqui é o reflexo do que está acontecendo em Manaus. Olha, os traficantes estão fazendo ali o que querem nos conjuntos habitacionais aqui da cidade. A gente sabe que há forte concentração do tráfico de drogas, há uma grande concentração de tráfico de drogas dentro do conjunto Viver Melhor, né? E principalmente na etapa, na segunda etapa, onde por detrás há uma invasão, né? Que já foi ali tomada e os traficantes fazem a festa ali. Sete horas? Ninguém pode mais caminhar. Infelizmente, gente, isso é uma coisa que não dá para entender. Não dá para entender. Como é que eu, que pago o meu imposto, pago as minhas contas, vou ficar obedecendo o traficante? Gente, onde já se viu isso? Eu quero saber de você, que está aí no Viver Melhor. Você não precisa se identificar. Liga para a gente. É isso mesmo que está acontecendo? Tem alguma coisa a mais que está acontecendo? Ligue para cá para o Programa da Mira, que nós queremos te ouvir. Nós queremos saber o que está acontecendo para poder cobrar de realmente, de quem tem que ser cobrado. Entendeu? Ah, não é só no Viver Melhor? É aí no seu conjunto? É no seu bairro? É na sua cidade? Mande para cá a mensagem. Ligue para a gente. Entre no ar. Não precisa se identificar. Tá ok? Então esse é o nosso compromisso. É o meu compromisso com você, que está aí do outro lado. É o meu compromisso contigo, de te informar o que realmente está acontecendo. Vamos para a próxima notícia. Que horas tem, minha diretora? É exatamente 10h39 e nessa noite, três pessoas foram mortas a tiros na zona norte da capital. E em um dos casos, a vítima foi perseguida e assassinada ao invadir um apartamento no Viver Melhor. Quem é que trouxe a notícia? Caçador de Almas, na tela do Namira. A primeira morte aconteceu na esquina das ruas Circular 5, com Itaete, no Conjunto Mutirão, na zona norte de Manaus. Um homem, conhecido por roubos no bairro, foi executado a tiros por um justiceiro. A vítima ainda não foi identificada. O segundo caso ocorreu perto dali, na Avenida Altaz Mirim, no mesmo bairro. Um outro homem, que também não foi identificado, foi morto com três tiros no estacionamento deste supermercado. A vítima estava na companhia de uma segunda pessoa, que foi baleada, mas conseguiu fugir dos assassinos. E no Viver Melhor, um rapaz foi perseguido e enforcado dentro de um dos apartamentos do residencial. Um grupo de uma facção rival é suspeito do crime. A gente está fazendo todos os procedimentos aqui dentro do Viver Melhor, a pedido do comandante-geral. Estamos fazendo toda essa segurança aqui dentro. O rapaz segue sem identificação no IML. Segundo a polícia, os assassinatos dessa noite não têm relação alguma com as mortes ocorridas dentro das unidades prisionais aqui de Manaus. Ao contrário do que foi compartilhado em redes sociais, os homicídios e tentativas não podem ser associados aos massacres e também a toques de recolher. Obrigado aí, Valdir Adriano. E o Valdir Adriano só não pegou mais informações porque o carro deu pau. Porque senão ele teria trazido mais informações para nós aqui do programa da Mira, para você que está em casa. E a gente, será que não tem relação não? Será que não tem relação não? Claro que tem, meu povo. É claro que tem. A cidade está pegando fogo. Eu quero alertar você que está em casa. Olha só, pode ser que não seja mentira, mas também o pessoal acaba aumentando. Mas eu quero dizer para você, é melhor prevenir do que remediar. É melhor a gente ficar em casa. É melhor você se guardar para que nada possa acontecer nem com você nem com a sua família. Entendeu? Olha só, professores de universidades. Tem gente que pega ônibus 10 horas da noite. Vamos alertar? Vamos ajudar aí também? Porque o pessoal não quer deixar de estudar. É, mas também precisa aí se guardar. Porque olha só o que está acontecendo, me vê melhor. O ônibus não está nem entrando onde tem que entrar por conta da falta de segurança. Com medo aí de represálias. Com medo de assalto, com medo de morrer. Né? Isso daí já acontece todo dia. Imagine agora com a cidade dessa forma. Pelo amor de Deus. Onde está mais fácil acontecer isso. É esse o reflexo aqui, ó. Esse carro aqui vai trabalhar, minha gente. Esse carro vai trabalhar. Está trabalhando. Deus queira que não, na verdade. Deus queira que não. Mas desde domingo, meu amigo, está enchendo o tanque. Porque é muita gente morrendo. É muita gente sendo catada aí nos bairros. Né? Mas vale ressaltar que a maioria é envolvida com o tráfico de drogas. Então você que está estudando, você que está trabalhando, continue fazendo isso. Porque se você entrar para o mundo das drogas, para o mundo do crime, é esse o destino. É esse o destino. Beleza? Mas olha só, eu vou enxugar aqui, eu vou enxugar aqui a toalha que está molhada de sangue. E daqui a pouco eu volto, minha gente. Não sai daí não. Muita informação e diversão aqui no programa da mina. Eu prometo pegar live depois, beleza? Já, já eu volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.